oi pessoal tudo bem aqui é o Pablo CA e hoje eu vou mostrar como ficou minha build com o mortal cósmico é assim tá mais nove sem sem carta nenhuma eu vou explicar como ficou porque é uma build muito apertada né e muitos anos estão em dúvidas aí sobre qual skill colocar e sei lá a minha ficou assim eu não tenho mais nada do que eu tinha antes nada assim de suporte né tudo é focado na massa por esse armamento nível 10 por esse machado e espada nível 10 um nível 10 que como requisito exigir flagelo do normal nível 10 proteção divina nível 10 também um firme para aumentar o tempo da adrenalina bom na segunda aba só isso eu vou mais congelar como vocês podem ver que era muito bom na primeira aba aqui eu não tentei mais esconderijo é perícia esquiva também já era a milícia com espada é o que a massa exige a trificar nível 1 lança de gelo nível 5 rajab congelante nível 1 proteção divina flagelo do mal como é um requisito concentração obrigatório não é para todo esse ar agilidade benção agilidade o pessoal fica perguntando a porque eu não carregou bala de governar a massa ela essa 2000 e você tá dando mínimo domínio isso que suprimentos você ainda fica acima do peso é bem complicado revelação escudo sagrado carrinho 10 eu preferi colocar aumentar a capacidade de carga nível 10 porque o uso da massa também é bom por enquanto é só esse é muito que eu vou usando tigre mais 13 marcas de comodo armadura pode ser qualquer armadura é de ocasião bota gigantes mais 9 com soldado atirador uma búfalo com barão anel revigorante mochila com bebê orc vacina da cura os visões sombrios completos né os atributos estão assim 90 de força sem de age 94 de vit 4 de int 1 de destreza 120 de sorte é isso aí pessoal agora vamos lá para o vídeo demonstrar um pouco do que a massa é capaz de fazer valeu falou o pra o vídeo o o o o o We are, we are dreaming in the dark, we are nothing more than dust, search but you stay lost We are, we are reaching for the stars, but we're making this too hard, and I wonder where you are Mister, yes, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow Mister, yes, that's the part you always show, cause you're too curious, baby you should take it slow We are dreaming in the dark, we are nothing more than dust We are, 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 we Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri